Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar teu nome A lua e eu caminhando pela estrada Eu olho em volta e sobe de pegadas Mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você, você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu A lua e eu O vento faz eu lembrar você O vento faz eu lembrar você